Esse é o movimento todo mundo vai fazer Mão no joelhinho e comece a mexer Abrindo e fechando Esse é o movimento na frente do paredão Todo mundo vai fazer Toma, toma Abrindo, fechando Toma, toma Abrindo, fechando Toma, toma Na frente do paredão Você vai sensualizando A canção é fácil Você aprendeu Mão no joelhinho Abriu, meteu Aqui é sem tempo Com emoção Mão no joelhinho E eu boto com pressão Baibada, baibada, baibada Com pressão Baibada, baibada Na frente do paredão Baibada, baibada, baibada Com pressão Baibada, baibada Na frente do paredão Baibada, baibada, baibada Com pressão Baibada, baibada Com pressão Baibada, baibada, baibada Com pressão Baibada, baibada Na frente do paredão Tônica na brava O psicopata dos paredões Eu te falei pra você Não vim de bota Se não eu boto a bota nos seus pés Esse é o movimento todo mundo vai fazer Mão no joelhinho e comece a mexer Abrindo e fechando Esse é o movimento na frente do baridão Todo mundo vai fazer Toma, toma Abrindo, fechando Toma, toma Abrindo, fechando Toma, toma Na frente do baridão Você vai sensualizando A dança é fácil Você aprendeu Mão no joelhinho Abriu, meteu Aqui é sem tempo Com emoção Mão no joelhinho e eu volto com pressão Vai bota, vai bota, vai bota Com pressão Vai bota, vai bota Na frente do baridão Vai bota, vai bota, vai bota Com pressão Vai bota, vai bota Na frente do baridão Vai bota, vai bota, vai bota Com pressão Vai bota, vai bota Na frente do baridão Vai bota, vai bota, vai bota Com pressão Vai bota, vai bota Na frente do baridão Pedro Bahia Produções Vem no balanço Vem com o Tony O Psicopata dos Paredões Tony Gana Brava O Psicopata dos Paredões Ele é o seu fante, mulher Esse patrô E é impressionante O controle que ela tem com a rapa Maluca Vai ser gostosa se lá em casa Quero privilégio da sua sentada Da sua sentada E é impressionante O controle que ela tem com a rapa Maluca Vai ser gostosa se lá em casa Quero privilégio da sua sentada Da sua sentada Decidida Essa menina sabe bem o que quer Sempre cantina Brota na base Isso que é mulher Sinta em vontade Tá com o desejo Tá com o desejo, senta Vem vira a vida e tensa a mente Que se foda o seu sistema Ela é demais e faz de um jeito fora do normal Não é real Senta de viva e ela senta legal Ela é demais e faz de um jeito fora do normal Senta gostoso, tão gostoso Quero privilégio da sua sentada Quero privilégio da sua sentada Quero privilégio da sua sentada Senta, senta, senta Senta, senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade É impressionante O controle que ela tem com a ranta maluca Vai ser gostosa se laigada Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada É impressionante O controle que ela tem com a ranta maluca Vai ser gostosa se laigada Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Vai, vai, vai Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Senta com vontade Sentando gostoso Mostrando sua habilidade Senta, senta, senta Sentando gostoso Eu não sei se não for o resto É impressionante O controle que ela tem com a ranta maluca Vai ser gostosa se laigada Quero o privilégio da sua sentada Da sua sentada Tô de canta brava Evolução A evolução para os seus paredões Psicopata Tá ligado, né? Por ruim Se prepara, novinha É o seu momento Se entrega Quem esqueci sua ex-mulher Vim pro cabaré Vim pro cabaré Vim pro cabaré Quer esqueci sua ex-mulher Vim pro cabaré Vim pro cabaré Toma, toma Vim pro cabaré Vim pro cabaré Toma, vem pro cabaré Vim pro cabaré Toma, aqui assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher Eu pago e vou embora Toma, toma Vim pro cabaré Vim pro cabaré Com a tônica na brava Metendo dança Esse choro é muito lindo Se prepara, novinha Esse é o seu momento Se entrega Sareno Vim pro cabaré Vim pro cabaré Vim pro cabaré Toma, toma Aqui assim Só tem mulher gostosa Eu rendo todas poderosas Não tem perreco Não tem fofoca Se tiver mulher Eu pago e vou embora Eu pago e vou embora Toma, toma Toma, toma Me dê pra pagar Toma, toma Toma, toma Eu te falei que esse dia chegar Você não acreditou Pagou pra ver Agora aguenta Chora, paixão Olha só pra essa mulher Olha só pra essa mulher Terminou comigo Agora fica no meu pé Segue sua vida, mulher Esqueci a minha Onde eu tô vivendo Um baile com as amiguinhas Vida solidária Não aguento não Me soltou no mundo Agora aguenta a pressão Eu sou portagão Eu sou portagão Me soltou no mundo Agora aguenta a pressão Eu sou portagão 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 Alex Zaydei O prostituto dos maridões Serena Tônica na prava Psicopata dos maridões Olha só pra essa mulher Olha só pra essa mulher Terminou comigo E agora fica no meu pé Segue sua vida, mulher Esqueci a minha Olha só pra essa mulher 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 Vida solidária Não aguento não Me soltou no mundo Agora aguenta a pressão Eu sou portagão Eu sou portagão Me soltou no mundo Agora aguenta a pressão Eu sou portagão 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 Me soltou no mundo Agora aguenta a pressão Eu sou portagão Eu sou portagão Eu tô mais amiguinha, curtindo acertar a razão Agora aguente, agora sei Agora sei igual ou menos O que mais você não será nunca mais Tônica na grava O psicopata dos faridões O mal do jovem é achar que nunca está bem Mas de coisa que tu vai beber no barril O hino da caixaça Eletrolimo Se você está cansado não aguenta mais nada Vou meter o meu solinho pra rebater essa não faz Esse solinho entregue noite vai entrar na sua mente Bebe uísque, toma bode que ainda aguardei Tô de cana na grava É como eu O psicopata dos faridões Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, toma Bebe de novo Vira uma vez, toma Bebe de novo Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, bebe de novo A bebida é o pior inimigo do homem Mas o homem que foge dos seus inimigos é o cavale Se você está cansado não aguenta mais nada Vou chamar o meu solinho pra rebater essa manguaça Esse solinho impregnante vai entrar na sua mente Bebe uísque, bebe bode que ainda aguardei Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez, bebe de novo Se você está cansado vou te ensinar de novo Vira uma vez, bebe 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 de novo Evolução, evoluir Tá ligado? Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, bebe de novo Vira uma vez, bebe de novo Vamos parte, vamos lá pro party Então vou te mais tarde Tu é Fabi Gael Se você quer ser minha namorada Fica ligada Vira uma vez, bebe de novo É o solinho Você sabe que você tá de carro Você tá achando que eu vou com você? Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então vem comigo Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Então fugir mais tarde Vamos Barbie, vamos lá pro party Vem pro paredão, barbe Já que você não quis ir de calma, barbe A gente vê de um, um do pé e o outro do mudo Vida Gota Tô de cana brava, o psicopata dos paredões Vida Gota Elas só querem saber de que tá Mãozinha no chão e puta pro A Mãozinha no chão e puta pro A Elas só querem saber de que tá Mãozinha no chão e puta pro A Mãozinha no chão Joga na cocota, na cocota, nas sovinhas Joga na cocota, na No balanço Joga na cocota, na cocota das novinhas Joga na cocota, na cocota das novinhas Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Joga na cocota, vem! Joga na cocota, na cocota Joga na cocota, na cocota da inovia Joga na cocota, na cocota da inovia Eu bebo sim, estou metendo, tem gente que não bebe e está morrendo É por isso que eu venho bem, rapaz Ninguém paga minhas contas Devo no nego, pago quando eu puder o brinquedo Elas só querem saber de que cá Elas só querem saber de que cá Mãozinha no chão e puta pro ar Mãozinha no chão e puta pro ar Elas só querem saber de que cá Elas só querem saber de que cá Mãozinha no chão e puta pro ar Mãozinha no chão, vem, vem Joga na cocota, na cocota Como é isso, hein? Joga na cocota Joga onde? Joga na cocota, na cocota Nas baldinhas Joga na cocota, na cocota Nas baldinhas Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Que posição maravilhosa E eu vou de frente, ela de costa Que posição maravilhosa E eu vou de frente, vem Joga na cocota, na cocota Joga na cocota, na cocota Joga na cocota, na cocota, na cocota, na covinha Joga na cocota, na cocota, na covinha E arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o teu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta, é o que tu gosta Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o teu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta, é o que tu gosta Se arrumei a noite toda, pra não passar batido Só na intenção, dos menino lindo Os feio banca a bebida, os feio é só amigo Vou falar minha opção, pra sair comigo Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o teu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta, é o que tu gosta Ninguém quer sua opção, ninguém quer sua opção Pra sair contigo é só ter o teu cartão Feio ou bonito, isso não importa Pagar a sua conta, é o que tu gosta Vida Mota! Serena! Agora chora, implora Chega, acabou, não tem mais volta Tô de toda prova, prisão, prisão, prisão Quem perdeu, que chore, rapaz O mais que eu tente, você nunca vê Só acha erros criticando tudo entre eu e você Mais uma noite, vendo amanhecer Perdemos tempo em vez de estar deitado Eu te dando prazer Você não quer me valorizar Eu já decidi dessa vez Eu vou te deixar Agora chora, implora Quantas vezes as suas palavras já me machucou Mesmo sem perceber Agora chora, implora Chega, acabou, não tem mais volta O mais que eu tente, você nunca vê Só acha erros criticando tudo entre eu e você Mais uma noite, vendo amanhecer Perdemos tempo em vez de estar deitado Eu te dando prazer Você não quer me valorizar Eu já decidi dessa vez Eu vou te deixar Agora chora, implora Quantas vezes as suas palavras já me machucou Mesmo sem perceber Mesmo sem perceber Agora chora, implora Agora chora, implora Chega, acabou, não tem mais volta Agora chora, implora Quantas vezes as suas palavras já me machucou Mesmo sem perceber Mesmo sem perceber Agora chora, implora Chora, implora Chega, acabou, não tem mais volta Pizeirão, pizeirão, doutor doutor Vem comigo, vem no bala Vem da gota Caralho 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 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não nota Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi você quem gostou, quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp, quando der vontade E sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amarrada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Se vai deixar a porta aberta para o nosso encontro A meia-noite tô aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando, pro seu marido não nota Eu sei que você tava carente, pois já me falou Mas na verdade foi você que eu estou te olhando e te desejando, quando a gente fez amor Entre meu WhatsApp, quando der vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede amarrada, dentro do banheiro Embaixo do chuveiro ou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Toda que eu vou te olhando e te desejando, aqui vem de tudo a paz Ela gosta de paredão, do rancho e da putaria Mulher da madrugada, só chega de manhãzinha Gosta de cê tá gostoso, mostra que sabe o que faz O paredão tá ligado Ela gosta do paredão, do rancho e da putaria Mulher da madrugada, só chega de manhãzinha Gosta de cê tá gostoso, mostra que sabe o que faz O paredão tá ligado É público demais, vai, vai Senta um pouco mais, vai Vai, vai, vai Senta um pouco mais, 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 vai, vai Senta um pouco mais Tô de cona brava O psicopata do Spare 2 Fina louca Ela gosta de paredão, do rancho e da putaria Mulher da madrugada, só chega de manhãzinha Gosta de cê tá gostoso, mostra que sabe o que faz O paredão tá ligado É público demais, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais, vai, vai Senta um pouco mais Senta um pouco mais, vai, vai, vai Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma